E aí galera, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, continuando aqui o vídeo passado sobre como melhorar sua mira no Fortnite. Hoje vai ser um vídeo aqui de como treinar, como treinar sua mira aqui no Enlab, como configurar esse jogo aqui que é de graça na Steam. Muita gente conhece o Kovac e muita gente também tá passando a conhecer aqui o Enlab. Kovac, pra quem não sabe, também é um jogo de você treinar mira que ficou bem popular no Fortnite também. Porém, ele é 30 reais e nem todo mundo quer pagar 30 reais num jogo que é só pra você treinar sua mira. Então quem não quer, tem o Enlab que tem muita gente usando, inclusive o Buga tem um avatar aqui dentro do jogo, um avatar e uma skin pra arma dele. Então cara, se você gostar desse vídeo e esse vídeo ajudar em alguma coisa, deixa o like aí, se inscreva aí no canal, vai tá me dando aquela força. E é isso, bora aqui pro vídeo. Bom, a gente tá aqui na primeira tela quando você abre o jogo pela primeira vez. Na verdade, quando você abre ele pela primeira vez, vai aparecer algumas coisas pra você aceitar, configurar ali rapidinho. Só que é coisa básica, então você vai saber fazer rapidinho. Mas essa daqui é a primeira tela que você vê quando você abre o jogo pela primeira vez. Vai aparecer essa tela aqui de login, você cria uma conta se você quiser, bota e-mail, username, senha. Porém, eu vou tá aqui entrando aqui no offline, porque não muda nada você criando conta ou não. Pelo menos eu acho que não muda muita coisa. O que você precisa, vai ter aqui no Play Offline. Então se você não quiser criar conta, tiver com preguiça, você pode clicar aqui mesmo no offline. E tá aqui, essa daqui é a tela do menu do jogo. E como você pode ver, tem aqui, mano, o avatar do Buga, cara. Como eu disse, ele tem um avatar aqui dentro do jogo. Ou seja, o Buga usa esse programa aqui pra treinar sua mira também, cara. Treinar sua mira, treinar seu reflexo. Dá pra ver aqui, ó. Você consegue ver que ele tem até uma Glock aqui, uma 9mm. Só que é 9 dólares, né, mano? Então, sei lá, mano. Pagar numa skin num jogo que é só você treinar sua mira, eu acho meio exagero. Mas aí vai dar pessoa. Se você quer gastar, mano, fica à vontade. Mas agora a gente vai estar configurando aqui o Enlab do jeito que os Pro configuram esse jogo. Vai clicar aqui em configuração, sempre vai estar aqui embaixo. E você vai vir aqui em áudio. Primeiramente, diminui o som porque esse jogo faz bastante barulho, cara. Faz bastante. Eu recomendo deixar aqui em 0, 0. E deixar em 10 aqui, ou do jeito que você achar melhor, se você gosta um pouco mais alto. Deixar mais. Aqui é opcional, tá ligado? Vai do jeito que você quiser. Eu acho muito alto, então eu deixo em 10. E aqui o Heat Sound, no caso, quando você acertar um alvo no jogo, vai fazer um barulho. E esse barulho também é bem alto, então eu recomendo deixar em 20. Porque fica bem equilibradinho. Heat Sound, sempre que você quebrar algum alvo, vai fazer um barulho estranho. A maioria dos barulhos daqui são estranhos, mas o que eu achei melhor é o 3 e o 4. O 3 e o 4, se eu não me engano, são os melhores que tem. Então eu recomendo o 3, porque o 3 é mais legal. Eu prefiro o 3. Aí vai do seu gosto, você faz o teste do jogo. Sempre que você salvar, vai voltar aqui para o menu, então você vem aqui em configuração de novo. Não sei por que eles fazem isso. Gráficos, escolhe aqui a sua resolução, do jeito que você quer. Você escolhe aqui qual é a do seu monitor, ou qual que você joga dentro do jogo, para você não perder muito o costume. Como eu jogo também com a 1920x1080, com 144 Hz aqui, é a que eu uso, cara. Esse display stretch em ratio, deixa no off, ou você escolhe aí qual que você quer, 4x3, 5x4, qual da sua resolução que você quer. Mas eu prefiro deixar aqui em off, porque eu uso 1920x1080 mesmo. Frame Rate Limiter, você deixa em on, se você quiser, ou deixa off. Tanto faz. Eu deixo em on e deixo 150 aqui, para não fugir muito da minha faixa que eu jogo, geralmente os jogos, tá ligado? Gráfico, cara. Você não precisa ter um gráfico bom nesse jogo aqui, já que você só vai treinar, mano. Então deixa ele no mínimo possível e treina com o seu FPS no máximo possível, cara. Já entra automático aqui em controles, que é a mais importante. Você já vê logo aqui de cara que tem como você escolher o jogo que você quer treinar, cara. Eu já escolhi aqui o Fortnite, mas você pode escolher outros aqui que você quiser treinar. Tem Valorant, tem CS, tem tudo, cara. Tudo quanto é jogo possível. Os mais famosos vai estar aqui, mano. Olha aqui, Counter Strike Series. Como a gente vai treinar aqui para o Fortnite, a gente vai estar escolhendo aqui Fortnite. É só você procurar aí e você vai achar. Já está aqui selecionado o Fortnite. Gaming Units, deixa em Game. Em Game mesmo. E aqui embaixo vai aparecer o Hipfire Settings, que é a configuração de sensibilidade. Dá para ver que como você escolheu o Fortnite, vai aparecer essa opção aqui de X e Y. Em outros jogos não aparecem. Só se no jogo também tiver essa opção. Aqui você vai colocar qual você quer. Eu deixo no 6, que é a minha nova sensibilidade. Eu troquei há pouco tempo. E Future of View, no caso é o FOV. No Fortnite não tem como configurar isso, mas eu acredito que seja na faixa dos 80% mesmo. Em Down, no caso daqui, é a configuração de ADS do jogo. Você pode escolher aqui, se você quer deixar no ADS aqui, a sensibilidade só de sniper ou de qualquer coisa aqui. Eu deixo no Custom, porque como eu uso 70 de sensibilidade, tanto na Scope, tanto no ADS, em qualquer outra arma. Eu deixo em 70, cara. E como você não vai usar esse jogo aqui nem para treinar o ADS, quase você não treina o ADS aqui nesse jogo aqui, só se você quiser muito treinar. Cara, não tem o porquê você deixar a sensibilidade da Scope e da Sniper, cara. Porque você vai treinar muito mais o seu reflexo aqui dentro do jogo aqui do que qualquer outra coisa. Então eu recomendo aqui deixar em 70%, porque vai ficar nice. Aqui embaixo não precisa mudar muita coisa, deixa padrão aqui do jeito que tá. Depois de salvo, volta aqui nas configurações de novo, porque tem mais ainda pra fazer, cara. Aqui tem como você configurar a sua mira, cara. Coisa que no Fortnite não tem como você configurar. Porém, a mira desse jogo padrão é muito ruim. Eu acho horrível aquela mira padrão aqui desse jogo. E por aqui você consegue criar a mira que você quer. Eu fiz uma parecida com a que eu uso no Valorant e no CS. Vermelhinha, pequenininha. Tem como você configurar aqui pelo lado o tamanho que você quer. Você pode deixar ela gigante, pode deixar ela grossíssima, tá ligado? Mas eu deixo aqui em 2 e 1 aqui em cima, porque é a que eu mais gosto. Volta de novo nas configurações e vamos pra configuração aqui do game, cara. Não tem muito o que configurar aqui. Avatar, se você tiver o do Buga, você pode selecionar por aqui mesmo. A aparência você tanto faz, não precisa mexer. Cor do alvo. No jogo, os alvos vão ficar da cor que você escolher por aqui. O padrão é um azulzinho, tem como você escolher várias cores aqui. Mas eu deixo em yellow aqui, no caso amarelinho, porque é a cor que eu mais gosto. É a cor que, sei lá, eu achei melhor. Então você escolhe a cor que você quer. Esses dois aqui, deixo em blue e red. Eu não lembro se isso daqui é o padrão, não lembro se eu mudei. Mas deixa dessas daqui, porque não vai fazer muita diferença. A configuração aqui da gameplay. First person, aqui você consegue mudar a perspectiva de câmera. Você consegue deixar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, se você quer treinar que nem no Fortnite. Weapon visibility. No caso, no jogo vai aparecer a sua arma na sua mão, tá ligado? Muito pro, deixa ela escondida. Deixa aqui em hide, pra arma não aparecer na tela, porque a gente quer total foco em treinar o reflexo. Então deixa também em hide aqui, não tem porque você ficar com uma arma gigante na sua tela. Mas aí vai de gosto, tá? Se você quiser deixar a arma aparecendo na tela, você deixa. Mas a maioria dos pro players deixam ela escondida, deixa aqui em hide. Weapon recoil, você deixa em off mesmo, porque não tem como você selecionar aqui de qual recoil, de qual jogo você quer. Então meio que isso aqui vai te atrapalhar se for o próprio recoil do jogo aqui, do end lab. Então deixa aqui em off e deixa esse sway aqui também em off. Configurações aqui de tecla, você não precisa mexer, nem nada do tipo, porque a gente vai usar as padrões mesmo. Então já salva, porque não vai fazer diferença. Agora eu vou mostrar aqui os treinamentos, cara. Vou mostrar aqui quais são os treinamentos que a galera mais treina aqui nesse jogo aqui. Temos aqui o spider shot, que é legalzinho até. Mas tem um outro modo aqui, que é o grid shot, que é o que a galera mais treina, que é uma versão evoluída do spider shot, cara. É bem melhor isso daqui, e você treina muito mais o seu reflexo. E esse daqui é o modo principal, e é por esse modo aqui que a galera mais vem aqui treinar nesse jogo. Mas também temos aqui o sphere track, o sphere track, não sei como é que se fala. Que é basicamente você treinar o seu tracking, ele é bem legal aqui também pra você treinar. O switch tracking, esse daqui eu não gostei muito porque o tracking aqui nesse jogo, na verdade, você não precisa ficar apertando no botão do mouse, então meio que ele não tem o mesmo peso do que dentro do jogo com você atirando. Por isso eu não acho o tracking, os modos de tracking aqui desse jogo aqui, um tanto quanto útil, tá ligado? O sphere tracking aqui pra mim é o pior modo que tem nesse jogo, porque a bolinha vai lento e, como eu disse, não tem o mesmo peso de você segurar o botão do mouse, tá ligado? É só você deixar o mouse em cima, então pra mim esse modo aqui não é tão útil. O motion shot é bem legal também, eu gosto desse daqui, porque você vai treinar o flick e o tracking ao mesmo tempo, cara. Porque os alvos vão se mexer e é daquele jeito que você estoura um e ele aparece depois em outro lugar. Pra mim, esses três aqui, o sphere tracking, o grid shot e o motion tracking pra mim são os melhores. Primeiramente eu vou mostrar aqui o sphere tracking, você vai clicar aqui em play e vai mostrar aqui logo de cara uma caixinha pra você fazer algumas configurações a mais. Você pode escolher o mapa, tem esse daqui, tem esse daqui e tem esse daqui. Porém, todo mundo deixa aqui no grey box, porque você não precisa de muita coisa na tela, bora só treinar o que tem que treinar mesmo. Então deixa o grey box aqui que é o padrão. O weapon, todo mundo deixa na 9mm mesmo, que é a principal. Você pode ver que a do Buga tem skin exatamente nessa daqui, então essa daqui é a que o Buga usa, 9mm, essa glockzinha aqui. Então deixa em 9mm, porque, como eu disse, é a que os Pro usam. Avatar, se você tiver o do Buga, você pode escolher aqui, mas como eu acho que ninguém vai comprar, deixa em original. Mas se você comprar, deixa no do Buga. Arma, mesma coisa, se você tiver a do Buga, você escolhe. Se você não tiver, não escolhe. E clica em play aqui pra começar. Quando você clicar em play, vai aparecer esse videozinho aqui mostrando como é que funciona. Vai carregar aqui, quando tiver carregado, você aperta qualquer tecla. Aqui vai aparecer já a tela aqui, você clica pra começar e espera os 5 segundos aqui pra aparecer a bolinha na tela pra você fazer o teste. Como dá pra ver aqui, ó, ela apareceu. É só você seguir com o mouse. E como eu disse, cara, tira um pouco do realismo pra você não ter que ficar com o botão do mouse pressionado, tá ligado? Não fica com o mesmo peso. Mas você pode deixar o mouse clicado por você mesmo, tá ligado? Pra você fazer o seu próprio treinamento aí, por conta própria, que aí dá um pezinho a mais. E nesse modo aqui, a bolinha vai um pouquinho mais rápido do que nos outros, tá ligado? Então, você realmente treina um pouco do seu tracking com uma velocidade um pouco mais alta. E ela vai por lugares random, então você não sabe direito pra qual lado ela tá indo. É realmente pra você treinar o seu reflexo e seu tracking, seu tempo de reação, tá ligado? Bom, terminado aqui, eu fiz 14% a mais do que minha vez anterior, cara. Então, véi, é realmente legal você conseguir ver em que que você tá melhorando. Então, sempre que você termina, você consegue ver aqui a sua melhora, cara. O quanto que você melhorou das outras vezes. Isso daqui é bem legal. Bora mostrar aqui os outros modos de jogo. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o Grid Shot, mano. O Grid Shot, que é o modo de jogo aqui mais famoso de quem vem treinar aqui no Enlab. Todo mundo que vem treinar aqui no Enlab vem por causa desse modo aqui, que é o que te ajuda melhor a treinar o seu reflexo, cara. Seu reflexo, sua precisão e essas coisas assim. Bora fazer então aqui o Grid Shot. Eu vou tentar falar pouco pra dar uma concentraçãozinha a mais, pra tentar fazer uma play legal aqui pra vocês, cara. Quando acerta um alvo desse, aparece outro em um canto aleatório. Por isso é muito bom pra treinar o seu reflexo, cara. E você tem que tentar fazer isso o mais rápido que você consegue sem errar, tá ligado? Aí sim você vai estar treinando corretamente. Tá aí, minha pontuaçãozinha que eu consegui fazer. 16% a mais do que de costume. Dei umas tremidinhas ali por causa da sensibilidade nova que eu tô testando. Então, é isso, caras. Bora mostrar aqui o próximo. Bora fazer então aqui o Motion Shot. Como eu disse, é trek misturado com flick, cara. Então esse daqui também é bem legal pra você dar aquele treinamento. Ó, viu? Só que esse daqui eu sou bem ruim, cara. Esse daqui, pra quem gosta de jogar de Deagle, sei lá, no CS, mano. Dá aquelas balinhas na cabeça. Esse daqui é muito bom pra você treinar, cara. É basicamente desse jeito aqui mesmo. Bom, fiz uma pontuação até que 2% a mais do que é o de costume. Então, até que eu não fui tão mal. Mas, por um modo de jogo, eu sou horrível. Eu tenho que treinar mais esse daqui. E, caras, bem legal esse game aqui pra você treinar essa mira. Já mostrei aqui os três que são mais importantes pra você treinar. E, cara, é basicamente isso, cara. Treine bastante aqui no Grid Shot. Que é o que ajuda bastante você a melhorar o seu reflexo, o seu tempo de reação. O Motion Shot aqui também, pra mim, é o segundo mais importante aqui desse Enlab aqui. E, como eu disse, você acha o Enlab na Steam de graça pra baixar, pra jogar. Tudo de graça. Se você quiser skin do Buga, compra se quiser. E é isso, cara. Se gostaram do vídeo, se ajudou em alguma coisa, deixa o like aí. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. E valeu. E até o próximo vídeo.